A prova de vida anual do INSS é obrigatória. No entanto, desde janeiro do ano passado, cabe ao INSS comprovar que você, beneficiário, está vivo. E isso tem gerado muitas dúvidas. Para falar sobre esse assunto, eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo, porque a Maria vai explicar para a gente como é que é feita essa prova de vida, até para a gente desmistificar, porque fica pairando a dúvida, né? Antigamente tinha aquela história de levar a pessoa doente no carro, tem um que chegou até com a ambulância no banco para fazer a prova de vida. Hoje isso não é mais necessário. Não é isso? O próprio INSS faz uma varredura para descobrir se a pessoa está realmente viva. É isso, Maria. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Exatamente. Além disso, as pessoas ficam com medo de ter o benefício cortado por conta justamente dessa prova de vida. Aqui do meu lado está o Delivan Almeida, que é gerente executivo substituto do INSS, e para tirar essas dúvidas, então, explicar exatamente como é que funciona. Primeiro, Delivan, como é que funciona a prova de vida, né? As pessoas que têm que fazer, quem precisa fazer, como é? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, deixar claro para as pessoas que não precisam se preocupar com prova de vida, tá? Desde a portaria de 2023, a prova de vida deixou de ser obrigatória para a seguragem do INSS, de modo que não vai haver bloqueio nem suspensão nenhuma por falta de prova de vida, certo? Então, não precisa se preocupar com prova de vida, não precisa correr para o banco, não precisa vir na agência do INSS para realizar essa prova de vida, já que os bloqueios e suspensões dos benefícios estão suspensos. Agora, muita gente fica na dúvida, se não precisa mais fazer, se dirige ao banco, fazer essa prova de vida, como é que o INSS, então, faz isso, essa comprovação? Então, só esclarecendo o que foi colocado, o INSS, ele está implementando, ele está em fase de implementação, uma interligação com os outros órgãos do governo federal, né? A partir dessa implementação, a prova de vida vai ser automática quando você utiliza de certo serviço. Hoje, o que está valendo hoje, quando o aposentado vai receber no banco, utilizando a biometria, ou quando ele usa o aplicativo do meu INSS, utilizando a biometria, essa prova de vida, ela é feita de forma automática. Utilizou o banco, recebeu o seu benefício, utilizando a biometria, ou utilizou o aplicativo do meu INSS, utilizando a biometria, essa prova de vida já está feita. O que está sendo implementado, o que vai vir para frente? Interligação com os outros órgãos do governo, ou seja, as detrans, o TRE, o CRAS, tudo isso vai ser interligado num só banco de dados, que uma vez a utilização da biometria nesses órgãos, vai servir como prova de vida no INSS. Essa fase está em implementação. E a previsão é de que começa a partir de quando? A previsão é detalhe técnico de interligação entre os sistemas, tanto do TRS, como dos detrans, como do INSS, para isso começar a operar. Até lá, volto a dizer, não tem que ter essa preocupação com prova de vida, tá? Não vai haver bloqueio na suspensão de benefícios por isso. Porque até então, né, as pessoas tinham essa preocupação justamente na data do aniversário, que era quando tinha que fazer. Então, não precisa se preocupar, é isso? Não, não precisa se preocupar, inclusive em relação à data, que era a data do aniversário, também foi mudado, tá? A qualquer atualização que você faça no benefício, a partir dali o prazo é de 10 meses para realizar uma nova prova de vida. Ou seja, você recebeu o seu benefício hoje com biometria, é válido por 10 meses como prova de vida. Agora, em relação a essa suspensão, a esse bloqueio, né? Esse bloqueio, ele tem uma data, é até o final deste ano, que não vai haver nenhum bloqueio desses benefícios? Não, não, não tem prazo, tá? Essa medida, ela não tem prazo. É até que o INSS implemente todas as modificações necessárias para interligar seus bancos de dados. Até lá, não tem que ter preocupação com prova de vida. E quando isso for acontecer, esses beneficiários vão receber algum aviso, algum alerta? Vão, vão receber aviso, sim. E pela Central 135, pelo aplicativo do meu INSS, você pode consultar quando é que eu realizei a minha última prova de vida, qual foi a data que eu realizei a última prova de vida, para se programar, a partir dali é 10 meses, que é necessário realizar a nova prova de vida, né? Acabando com aquela data que era do aniversário. Agora, a gente fala muito do aplicativo, né? Mas muita gente ainda não tem, né? Muitos idosos, principalmente, não fazem uso do aplicativo, né? E gera muitas dúvidas. O que a pessoa tem que fazer nesse caso? Além do aplicativo, existe a comprovação através do recebimento no banco. Foi recebendo no banco, usou a biometria, é válido como prova de vida. Foi no... Tirar um empréstimo consignado. Utilizou a rede bancária, utilizou a biometria, vale como prova de vida. Então, deixa eu só, assim, deixar bem claro para as pessoas em casa entenderem. Então, uma pessoa que fez, recebeu usando a biometria, mas é aqueles que, por exemplo, muitas vezes, o filho é que vai ao banco porque o pai não tem condição, ele vai usar o cartão. Então, essa pessoa não se enquadra nesse grupo. Sim, essa pessoa também não precisa se preocupar com prova de vida. Repito, os bloqueios e suspensões estão cancelados, são suspensos. Os bloqueios e suspensões de benefícios não estão ocorrendo. Então, essa pessoa, mesmo que ela não faça o recebimento com biometria, que ela tem um representante, um procurador, que é quem recebe por ela, ela não precisa se preocupar, o benefício dela não vai ser cancelado, não vai ser suspenso por falta de prova de vida. Ok, agora sim, ficou bem explicadinho. Obrigada, então, pelas informações. A gente tem, então, Wilson, esse passo a passo. Muita gente, às vezes, fica com medo, justamente por conta do bloqueio, do benefício que pode acontecer se não tiver essa prova de vida. E como o Delivão explicou exatamente, olha, não se preocupe. Ninguém tem que se preocupar com prova de vida nesse momento porque ainda esse novo sistema está em fase de implementação. É com você aí no estúdio.